Oi gente, quem não me conhece sou Jesse Duarte, eu vim ensinar vocês a tocar a música Adotado como Filho de uma forma simples, essa música ela tá em... eu vou tocar ela no tom de Lá então a gente vai fazer uma introdução Lá Ré aí a primeira estrofe, eu tô olhando aqui a cifra dela a primeira estrofe ela tá em Lá, Ré também o medo já se viu Lá, Ré o amor perfeito fora pula um sol também fica zdez, sobe , sobe, zdez sobe, sobe, zdez sobe, 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 desce sobe, sobe, zdez Aí a gente tem o refrão. A primeira estrofa é esse ritmo. Lá, com aquele, os acordes lá, ré, com esse ritmo que eu falei. Des, solto, des, solto, solto, des, solto, solto, des. Agora a gente tem o refrão. Vai ser lá, mi, fá sustenido menor e ré. Aqui a gente está fazendo ré com nona. Estou simplificando os acordes também. Então a gente vai fazer... Fui adotado como um filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados, vou até o Espírito. Des, solto, des, solto, des, solto, des, solto, des. Agora eu vou falar os acordes. Lá, solto, des, solto, des, solto, des. Solto, solto, des, solto, des. A sustenido menor. Solto, solto, des, solto, solto, des. Ré maior. Agora a gente vai para aquela... Nenê, sem brigas. Tem outra estrofe que é... As trevas que encontram... As mesmas... Mesmo os acordes e o mesmo ritmo da primeira estrofe. Lá, ré. Vocês vão dizer que a música é só isso. Aí a gente, depois dessa segunda estrofe, a gente vai voltar a cantar novamente o refrão. Fui adotado, que é lá, mi, fá, sem, menor, ré. Essa parte aqui, o ritmo é o mesmo, mas você dá uma batida mais forte. Estava aqui bem devagarzinho. Trevas... Aí você bate mais forte, né? Saiu do suave, que é a estrofe. As estrofas são mais suaves. Aí você começa o refrão. E arrancando com o filho Sou coelheiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizar com o teu Espírito Aí desse refrão A gente vai terminar A gente vai cantar várias vezes aí O tanto que fluir na sua igreja O tanto que fluir na sua saúde Esse é... Bota no Espírito Terminou em mim? Pra gente fazer uma ponte Segura em mim Essa parte a gente vai cantar Essa parte a gente vai fazer lá Ré 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 Fis menor É... E... E... E volta para o meu maior Então, a gente vai fazer Lá, Ré, Fá, Sistema, Ré e B. Vou cantar uma vez o refrão e entrar nessa ponte. Vou cantar uma vez o refrão e entrar nessa ponte. Vou cantar uma vez o refrão e entrar nessa ponte. Vou cantar uma vez o refrão e entrar nessa ponte. Então, gente, a aula é hoje por hoje, é só. Essas acordes são simples, eu acho simples. A única dificuldade para quem é iniciante que vai ser aqui é o Fá sustenido. E eu estou simplificando que ele é um Fá sustenido menor com sétimo. Eu fiz Fá sustenido menor. Então, é isso, eu espero que vocês consigam pegar. Ela é muito simples, é muito boa, uma música gostosa de administrar. E vou tentar deixar aí para vocês o ritmo que eu fiz e os acordes certinhos. E antes, se você tiver gostado, se você tiver aprendido, deixe seu like, se inscreva no canal, pelo YouTube, e veja que esse canal está sendo apreciado pelas pessoas. Então, até o próximo vídeo.